Pai! Pai, filma! Olha lá, gente, estamos aqui, olha. Ela está enrolada. Cobra dura. Olha lá. Ela vai embora. Aí, olha. Dá aí para mim filmar ela. Estou filmando bem daqui. Se ela for embora, ela vai pegando a roda dela para tirar para cá. Meio joide. Nossa, ela vai embora, larga a roda. Pai, puta que parede. Aí, ela volta por trás. Rapaz, filma aqui, barco. Estou filmando. Olha aqui, cara. Vem aqui, já. Olha o tamanho dela. Gente! Ela não comeu nada, não. É uns 5 metros disso. Vem, barco. Rapaz, está filmando. Vem ali, barco. Filma aqui. Estou filmando aqui, pai. Quero ver na foto. Nós dois se matando. Está filmando aqui? Estou. Aí, gente, olha. Dá uma olhadinha aqui no tamanho dessa menina. Olha só, cara. Que coisa. A roda. Você me ama, amiga. Não faz mais. Você se matou. Obrigado.